Aparentemente, esta é a nova tendência em aplicação de base, que está pipocando aqui nas redes sociais. Já adianto que de nova isso não tem nada. Mas, a pergunta que não quer calar neste perfil, terá que funciona em pele madura? Primeiro de tudo, a pele tem que estar muito bem hidratada, para que a gente possa usar esta técnica. Eu vou fazer dois testes com vocês, um com uma base mais translúcida e outro com uma base mais espessa, para a gente ver no que dá. Vamos começar, então, com a base mais translúcida. Elas aplicam fazendo este movimento aqui. Eu já não gosto, porque ficam estes risquinhos. Com a translúcida, depois que assenta, fica até legal. Vamos ver agora com a base mais espessa. E vou banalizar. Este aqui é o lado que eu passei o tint. Eu achei que ficou realmente boa. A aplicação, depois de assentada, fica boa. E este é o lado que eu fiz a base com mais cobertura. Que, no final das contas, eu também achei que ficou bom. Dá para usar em pele madura? Depende. Se você não tem muita textura na pele, ou tem uma pele bem lisa, com uma boa qualidade de pele, vai dar certo. E auto maquiagem? Depende. Porque você tem que ter uma certa habilidade, sabe? Uma facilidade de aplicação. E eu acho que esse tipo de técnica, para ela ficar uniforme, você tem que gastar mais produto. Já para maquiagem profissional, eu, pessoalmente, não gosto. Uso essa técnica em alguns momentos. Mas essa coisa é questão de preferência de ir profissional. Como tem profissional que prefere usar tal material a outro, ou tal pincel a outro. Isso aí é uma questão de gosto. O que você vai fazer para mim? Estar na sua casa e me contar se deu certo. Não compra pincel para isso, não. E se você, por acaso, está cismada e for comprar, compra um pincel que é mais chatinho aqui, assim. Não daqueles mais largos, tá? E se você está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cláudia Mello. Sou maquiadora especialista em auto maquiagem e beleza da mulher madura. E continue me acompanhando para a gente avaliar as tendências e ver o que funciona ou não na sua maquiagem que você faz sozinha em casa. Tchau, tchau, tchau.